Oi gente, tudo bem com vocês? Produtinhos que acabaram nos últimos tempos. Nos últimos dois meses eu tenho tentado usar os meus produtos que estão da metade para baixo. Assim eu posso aproveitá-los num todo e também dar espaço aqui no meu guarda-roupa. Lembrando que as resenhas de cada um deles estarão aqui embaixo na lição do vídeo, pela ordem que eu for mostrando nesse vídeo. Aqui não será uma resenha completa, será uma avaliação num todo do produto se eu comprar novamente ou não. Se você gosta de vídeo, deixa eu convidar o joinha aqui, ele é muito importante. Chegou agora também, se inscreva aqui embaixo e comente aqui pra mim o que você tem, se você comprar novamente ou não. Eu quero muito saber de vocês. Começando por cremes para pentear. Acabou o meu Monange Hidratação Intensiva, que é o Rosinha, e também acabou o Monange Preto, que é o Pré-Pós-Química. Os dois são no-pull e são excelentes pra poder finalizar. Se for pensar com relação a comprar novamente, eu comprei novamente o Rosinha, porque esse aqui me dá um day after que eu adoro. Uma coisa que eu não curtia muito nele, e eu não sei porquê, era o cheirinho. Pra mim era um cheirinho meio estranho, mas eu não sei, depois eu mudei o meu ponto de vista, não sei se o meu nariz ficou melhor, mas hoje eu amo o cheirinho dele. Esse aqui me dá um day after que tem um pouquinho de frizz e também acho que o cabelo fica meio opaco. Não fica assim, aquele opaco estranho, mas também não fica aquele brilho lindo, sabe? Então se eu for escolher um pra poder comprar novamente, com certeza eu compraria Hidratação Intensiva Rosinha Monange. Aqui eu tenho um amorzinho meu de anos, deve ter pelo menos uns 5 anos que eu amo esse creme aqui. Ele é assim, ele acaba, eu compro, ele acaba, eu compro. Esse creme ele é low-pull. Se eu não me engano, a resenha que eu fiz dele, a primeira tem muitos anos, isso, eu falei que ele era low-pull, mas na verdade ele é low-pull. Isso mesmo, low-pull. Então, em relação a comprar ele novamente hoje ou não, por enquanto eu não vou comprar ele novamente porque, gente, os novos Seda ganharam meu coração. Então assim, uma coisa meio pau a pau. Como eu tenho muitos desses novos Seda aqui, eu tenho Seda Volumão, Definição, eu tenho Maravilha, tenho Crespo, tenho vários aqui. E eu gosto demais deles, então eu não vou comprar esse daqui agora, mas ele é um creme que é excelente e já me acompanha há muito tempo. E pra mim hoje, se eu for comparar esses dois aqui, eu prefiro o Seda Boom. Ele é mais interessante em relação a essa parte do Day After. E olha que esse aqui já me dá um Day After assim, top de linha, mas o Boom Definição, ele é top. Por último, eu tenho aqui o Diva de Cachos da Nieri. Esse creme, gente, eu falei com vocês com relação a parte do cabelo ficar muito macio. Que creme que faz isso com uma excelência impressionante. É incrível. Fica com um brilho lindo, o cabelo fica bem leve, dá um volume legal, segura muito bem o Day After. E ele tem um cheiro que, assim, tem um restinho aqui ainda dele, ó. Tem um restinho, porque você bate, 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 tem um tequinho aqui. Eu vou colocar um pouquinho de água aqui e vou acabar com ele. Agora, aqui o restante já acabou, geral. Esse aqui tem um tipo assim, sabe, tem um resto, o resto. Vou pegar um pouquinho de água tranquilamente e vou passar a embalagem. Porque esse aqui, ele é uma gracinha. Eu compraria, sim, ele novamente. Ele é um creme que me atendeu super bem. E com relação ao cabelo ficar muito macio, isso é uma coisa que eu vou falar com vocês, gente. Como eu tinha um toque bem áspero antigamente, pra mim, um creme que faz isso em meu cabelo, ele ganha muitos pontos comigo, tá? Então, o Diva de Pop, Diva Pop de Cachos, é um nome estranho, né? É esse aqui, o Rosinha. Contaria tranquilamente de novo. Ok, agora eu vou para Canechon. E aqui, ó, acabou três, gente. Acabou o shampoo, o condicionador e também acabou a máscara. Então, vou falar por partes aqui, ó. O shampoo, ele tem um probleminha que é o seguinte, ele lava demais o cabelo. Isso aqui é um problema que várias pessoas relataram. Esse aqui não é aquele tipo de shampoo que você vai ficar usando direto. Então, tipo, você usar assim, 15 dias, 20 dias, mais ou menos isso. Não é pra lavar o cabelo sempre com ele, porque ele lava demais o cabelo, mesmo sendo low pool. Então, esse aqui, eu particularmente não comprei de novo por causa disso. Eu já tenho aqui vários shampoos que também fazem esse mesmo efeito de lavar um pouquinho a mais o cabelo. Então, pra ter um shampoo que lava mais, eu prefiro terminar com os outros que eu tenho aqui em casa. Não comprei novamente. Condicionador. Vou falar dos dois juntos, o condicionador e da máscara. Gente, os dois são muito parecidos. Os dois são no pool. Em relação a preço, eles também são bem iguais. E se for pensar em relação ao que eles podem fazer pelo cabelo, pelo preço e tudo, fique com a máscara. Por favor, gente. Essa máscara aqui, ela é perfeita. Isso aqui acabou de uma forma que eu peguei aqui, ó. Vocês podem ver que tá limpinha. Tá sequinha. Eu peguei meu cabelo, eu enfiei aqui dentro pra poder raspar o restante. Aqui você pode fazer pré-pull, pode fazer co-wash, pode até finalizar. Eu não usei ela como finalizador. Não cheguei a usar pra isso. Você pode usar ela como cozinador pra várias coisas. Então, sim, se você for comprar um quilo, certo? Contra 350ml, mesmo preço, basicamente, você compra um quilo e você vai ser muito mais feliz, tá? Então, em relação aos três aqui da Canechon, eu só comprei novamente a máscara. Essa máscara aqui, ela é ótima pra poder fazer pré-pull, pra desbraçar o cabelo. Ela é perfeita pra isso. Eu tenho feito muito pré-pull ultimamente no meu cabelo, por isso que ela acabou mais rápido. Isso aqui tinha acabado antes, é verdade. E como eu tenho aqui muitos potes de um quilo, então demora pra poder terminar. E por último aqui, eu tenho esse shampoo da Capsulin, que é o Love Cache. Gente, esse shampoo aqui é um shampoo que ele é mega, super hidratante mesmo. Eu só tenho uma coisa que é ruim. Ele é low-pull, tá? Mas não é isso que é ruim, não. Ele é ruim porque ele é muito líquido. Aqui tem até um pouquinho de água porque eu peguei o restante aqui, joguei água dentro e passei no meu cabelo. Então, assim, ele é um shampoo que ele é muito bom para cabelos que são secos e ressecados, mas ele é muito líquido. E pra mim, isso é um erro imenso da Capsulin. É uma opinião minha, gente. Mas também, quem reconhece esse shampoo, também compartilha da mesma ideia que eu, tá? Compaio novamente? Sim, porque ele é muito hidratante. Gente, então, esse é o vídeo de hoje e eu quero que vocês me digam aqui embaixo sobre o que eu mostrei, o que vocês conhecem, se comprariam ou não novamente, tá bom? Um beijão, com Deus, tchauzinho, até mais.